Olá, galera do YouTube! Sejam bem-vindos à aula de Leitech Overleaf. Meu nome é Igor Batista, sou professor do IFP Campus Pesqueira. E esse curso foi inicialmente pensado para a turma de especialização em energia solar fotovoltaica, mas deixo aqui em aberto para toda a comunidade que quiser assistir. Cursos sobre Leitech existem milhares, ou posso até falar milhões aí na internet. Então, será que é exagero milhões? Não sei. Mas milhares, com certeza eu posso falar em milhares. Milhões seria exagero mesmo. Então, esse curso, para não ficar tão repetitivo, porque você pode pegar um curso padrão aí no YouTube e achar facilmente, esse aqui vai ser resumido, vai ser focado nas práticas e vamos ver o que acontece. Dividir esse curso nos seguintes tópicos. O que é, o que faz e por que usar o Leitech, primeiros passos no Overleaf no Leitech, exemplos de comandos para a lista, figura, tabelas e equações, exemplos de citações, índices e referências bibliográficas, e por fim, outros pacotes interessantes. Eu vou ficar aqui monitorando o tempo, mas eu acho que hoje nós vamos ver esses dois itens aqui, e em outro vídeo eu gravo esses dois, talvez esse aqui, e no terceiro vídeo, esses outros dois aqui. Isso, serão três aulas. A primeira, essas duas, segunda aula e terceira aula, esses dois últimos tópicos, ok? Então, vamos começar. O que é, o que faz e por que usar o Leitech? O Leitech é um editor de texto, bastante antigo, lá dos anos 80, e ele ficou bem famoso e bastante utilizado na época, porque conseguia fazer tipografias muito bonitas, textos, layouts, designs muito bonitos, com baixo poder computacional, porque você digita, como se fosse num bloco de notas, sem ver ainda como está ficando o texto, a formatação, o layout e o design, e depois é que você compila, né? Então, qualquer computador, lá dos anos 80, você poderia usar para escrever texto, né? Como se fosse num bloco de notas. E se seu computador fosse muito fraco, ou de repente você até mandava para um colega compilar, ou para um computador melhor, para converter aquele seu texto no resultado final lá, no PDF, por exemplo. Então, na época, isso era uma vantagem, assim, tremenda em relação às outras ferramentas, né? Que você precisava de muito mais recursos computacionais para fazer um livro, uma tese, uma dissertação. Adicionalmente, né, ele é um software livre. Livre tanto para você fazer modificações, né? Implementar melhorias e utilizar como quiser. E aí eu falo isso, mas na frente eu vou falar da comparação com o outro. Então, não vou me antecipar agora, não. É um software livre, amplamente adotado em editoras, sobretudo em editoras internacionais, né? De artigo científico, como a I3E, como o CVE. Então, geralmente, eles deixam uma brecha para que você envie em outros formatos, mas eles já deixam lá indicado que o formato preferido deles é o Leitev. E, por fim, né, tem uma grande comunidade de usuários, justamente por ser antigo e ser muito utilizado no mundo inteiro. Então, a comunidade é imensa, você vai ter pacotes, né, que são como se fosse, eu ia falar extensão, mas não é bem uma extensão. É pacote com novas funcionalidades, né? Então, você tem uma biblioteca imensa de pacotes, de modelos, de documentos e de fóruns de discussão na internet. Então, o Leitev às vezes é um pouco chatinho de mexer, mas a resposta sempre você vai achar lá na internet. Antes de continuar, eu queria falar uma observação do nome, se pronuncia ou LaTeX ou Leitec, mas não LaTeX, certo? Isso aí foi o próprio criador que definiu essa pronúncia. Vamos para o próximo. E o que é que ele faz, tá? Então, eu botei aqui um link, tá, para vocês acessarem aí e ver alguns exemplos de aplicação do Leitec. Vou começar aqui por essa. Isso aqui é uma bíblia francesa, tá, do século XVI. Lá naquele link, tá, só reforçando, vai ter tudo isso que eu vou mostrar aqui, tá lá naquele link. É um fórum também de discussão, onde alguns usuários postaram suas criações lá. Então, bíblia do século XVI, vamos lá, próximo. Isso é a anotação de aula, tá, da disciplina dinâmica, de voo, algo desse tipo. Tá em italiano. RPG, para quem gosta. Essa resolução aqui, quando eu copiei da página e trouxe para cá, não ficou muito boa não, mas ele faz tabelas muito bonitas, a tipografia aqui ficou muito bonita, né. Vamos para o próximo. Esse é do mesmo autor do outro, certo, da mesma pessoa. Aí é um dicionário. E esse dicionário é da... Não sei nem qual é a língua que se fala na Islândia, mas é da Islândia para República Tcheca, que também não sei como é o nome da linguagem que se fala lá. Bom, eu acho que eu nunca vou usar esse. Mas dá para ver que ele fez direitinho, né. Partitura musical. Essa partitura está em romeno e em inglês. E lá naquele site, se você quiser, tem um link para baixar o PDF, tanto do documento inteiro, quanto do código fonte em LaTeX, tá. Tem outras coisas aqui interessantes, como isso, tá. Então ele faz uma imagem com uma conversa tipo de WhatsApp, bem interessante. Isso tudo são piques que usuários criam, tá. Que você adiciona lá no LaTeX e pode usar. Aqui mais um texto. Esse aqui eu vi lá no site que ele está reproduzindo um texto original lá do século XIX. Então, se você ver a foto do texto original em papel, claro, do século XIX, e esse aqui você vai ver que está praticamente igual, certo. Nesse aqui ele usou uma simulação, um pacote para fazer a simulação. Inclusive, deixa eu corrigir, eu falei em pacote antes, mas algumas vezes são classes. Mas na frente a gente vai ver a diferença de pacotes e classes, tá. Mas, voltando aqui. Tem um pacote que faz simulação. E o autor aqui, dessa obra aqui, ele disse que tem aqui alguma animação, tá, desse negócio aqui. Isso aqui fica muito bem desenhado. É porque quando eu copiei e colei aqui a imagem não ficou tão bom, né. Você perde um pouco da resolução. Mas esse desenho também foi feito no LaTeX, chamado, no pacote, né, chamado TIXI. É T-I-K-A-Z. Também não sei como pronuncia, não. Eu já usei também bastante esse pacote na minha tese de doutorado e funciona muito bem. Ficou assim também bem bonitinho, tá. Inclusive, acho que eu não me apresentei, né. Para quem não me conhece do IFP, é claro, eu já falei que meu nome é Igor Batista, mas não falei que minha formação. Então, eu sou técnico em eletrônica, graduado em engenharia eletrônica, mestre em ciência da computação e doutor em engenharia elétrica, tá certo? Então, todos os meus textos acadêmicos, do mestrado e doutorado, seja a dissertação do mestrado ou a tese do doutorado, além dos artigos científicos que foram publicados em revistas internacionais, né, e 3E, todos eles foram usando o LaTeX. Então, vamos continuar. Então, por que usar o LaTeX hoje, né, em 2023? Com o avanço, né, do poder computacional dos hardwares, eu não vejo mais essa questão de ser um software leve de rodar com uma grande vantagem, certo? Não sei se seria. Que era uma grande vantagem antigamente, não sei se seria hoje. A questão, e o que eu vou falar aqui, muitos vão me odiar, porque quem é amante aí do LaTeX, defende até a morte que a tipografia do LaTeX é muito superior à do Word ou do LibreOffice. Veja, pessoal, eu vou dar esse curso aqui sem uma visão romantizada do LaTeX. No meu ponto de vista, e igual, assim, pessoalmente, comparando um documento feito, bem feito no Word e bem feito no LaTeX, sinceramente, não vejo muita diferença, não. E agora é a hora que todo mundo vai me apedrejar. Agora, o que acontece é que muita gente não sabe mexer no Word. Aí já é outra história. Mais na frente a gente toca nesse assunto novamente. Então, hoje, o que é que eu considero que é um diferencial? Primeiro, ainda ser um software livre, eu acho que é um diferencial, quando comparado com o Microsoft Word. Agora, se você considerar o LibreOffice e o Writer, não sei, aí também os DURs já são livres, e aí também já não é tão diferencial. Mas em comparação com o Word, sim, sim, é um grande diferencial ser um software livre. Lá no IFP Campos Pesqueira mesmo, nós não temos instalado nos computadores o Word, né? Só temos o LibreOffice e o Tec, que vai ser online, tá? Tem menos problemas com arquivos, né? Principalmente arquivos grandes. Eu tenho péssimas experiências com o Word, isso já recentemente, de arquivos grandes que foram corrompidos, e eu simplesmente não consegui corrigir o erro, tá? Tive que recuperar versões mais antigas para poder continuar o trabalho. Então, ainda hoje, sim, o Windows e o Word corrompem muitos arquivos, e você pode ter, perder bastante trabalho. No Leitec nunca aconteceu isso comigo, né? Pelo menos, visto que os arquivos são bem menores e mais simples, né? O arquivo que tem o texto principal é só arquivo de texto mesmo, tipo notepad, as figuras ficam tudo à parte, não vai junto com o arquivo, né? Tem tudo isso, e aí, enfim, nunca tive problema com arquivos, né? Usando o Leitec. E, por fim, no meu ponto de vista, o que ainda hoje é uma vantagem, é que é preferido pelas editoras, né? Principalmente as internacionais. Revistas nacionais menores, às vezes, eles nem têm modelo do Leitec, mas as internacionais, as grandes revistas, eles têm um modelo, um modelo que, quando você usa esse modelo, já vai facilitar demais sobre o desenvolvimento do seu artigo, e eles preferem que você mande, realmente, no Leitec. Porque é o Leitec que eles vão usar lá, na ponta final, para fazer a impressão final lá do artigo. E, por fim, eu botei isso aqui no Google, né? Botei, assim, o Word versus Leitec, só para ver o que apareceria, e apareceu centenas de imagens semelhantes a essa. E aqui nós vemos o seguinte, que para documentos simples, cartas, notas, né? ensaios, né? Alguma coisa desse tipo, o Word, realmente, você precisa de menos esforço para fazer, tá? A gente vai considerar esse tracejado primeiro, certo? Ciências naturais, engenharia estaria aqui próximo disso, e não de ciências sociais, já que, realmente, o pessoal aí, mais de humanas, né? De repente, o Word seja melhor até aqui, num livro, até no nível de uma tese, né? Por que o Leitec se destaca em relação ao Word para ciências naturais e engenharia? Por causa da sua, já, sua pré-disposição em trabalhar com questões de tipografia, de matemática, né? De fórmulas matemáticas, de gráficos, de disposição de figuras, essas coisas todas que nós, de engenharia, né? E das ciências naturais, costumamos usar bastante. Então, até um determinado nível de complexidade, o Word é mais vantágio de ser usado do ponto de vista de esforço. A partir dali, que é a partir aqui, mais ou menos, dos papers, né? Dos artigos, então, um artigozinho aí, já de cinco, seis, sete páginas em diante, o Leitec, que vai, ter vantagem, certo? Pronto. Agora, vamos para o Overleaf. Isso mesmo. É aqui, né? Bom, eu vou sair dessa apresentação. Ah, sim. Alguém pode perguntar, ô, professor, e essa sua apresentação foi feita no Leitec? Não, não foi feita no Leitec. É mais fácil fazer no PowerPoint, do meu ponto de vista. Então, abri o PowerPoint, peguei um template aí, qualquer do PowerPoint, nem escolhi muito, para ser bem sincero, rapidinho fiz isso aqui. Se eu fosse fazer no Leitec, ia ficar melhor? Talvez sim, talvez não, ia dar mais trabalho, não compensa. Então, não sou aquele amante, apaixonado pelo Leitec, que agora vai querer fazer tudo no Leitec, certo? Tem gente que é assim. Eu, pessoalmente, não sou, não. Eu sei quando é melhor usar um e quando é melhor usar outro. Pelo menos assim, eu acho. Vamos agora para usar o Overleaf, né? Agora já vamos para a prática. Não sei nem quanto tempo já tem de vídeo. Mas, o que é que nós vamos fazer lá? Que eu vou fechar esse PowerPoint e abrir agora o Internet Explorer, no meu caso, é o Chrome. Vou usar o... Eu vou entrar lá no Overleaf, nesse site, e vou explorar o que eles já tem lá de template. Vou criar um novo projeto usando o template do I3E, né? Que para a agenda de engenharia elétrica é um dos principais templates, né? Identificar as principais partes daquele template no código Leitec, né? Mostrar mais ou menos o que cada código faz o quê. Depois, mostrar que o Leitec já tem um tempo manual, né? Inclusive, ele fala Aprenda Leitec em 30 minutos. Claro, se não souber inglês, vai levar um pouco mais porque vai precisar traduzir. Mas ele afirma que em 30 minutos você já sai dali sabendo o básico do Leitec. E por fim, vamos praticar um pouco de distatexto, usando negrito e tal, sublinhado, colocar um símbolo ou outro, tá? Aqui vai depender do tempo. Não estou programando muito, mas quando chegar mais ou menos meia hora, a gente para. Tá vendo? 40 minutos. Depende aí. Então, vou passar para o Internet Explorer. O site já tem lá. A primeira coisa que você vai fazer é se registrar. Você clica aqui em se registrar. Tem a versão paga e tem a versão free. Ah, pera aí. Eu acho que antes de falar disso, eu não botei lá no slide, mas de repente é bom mostrar as outras opções, né? Pera aí. Eu vou botar aqui em pausa e vou abrir aqui uma tela com as opções. Pronto, abri aqui um site, vou ter assim, Best Latex Editors e pegar o primeiro resultado, certo? Também não pesquisei muito, mas o que importa é que não existe só o Overleaf, tá? Você vai ter o TextMake, o DreamWave, o Latex Base, o TextUder. Eu já usei esse TextUder, eu já usei o MicTec, tá aqui, esse MicTec. Já usei alguns desses, certo? Agora, TechWorks, né? Também já usei. Mas aqui são bem pé-duos, sabe? Não tem muito, pé-duro que eu falo, não tem muitos recursos de autocompletar, de avaliar seu código se tá certo ou se tá errado, né? Então, eu vou colocar aqui no ranking o seguinte, ele botou o primeiro o TechMaker, só que o TechMaker você tem que instalar no seu computador. e aí eu preferi aqui trazer pra vocês o Overleaf, que ele bota aqui no segundo, que é online, né? Fica mais fácil aí de mexer, de compartilhar os projetos e essas coisas todas. E é muito bom o Overleaf também, funciona bem. Lembrando que todos eles, se eu pegar o código de um e colar no outro, vai funcionar do mesmo jeito, tá? O Latex, a linguagem é a mesma. O que muda é a interface e as facilidades que cada um vai trazer, como botar uma tabela com símbolos, botar controle de versão, né? Pra ficar salvando versões intermediárias, enfim, essas coisas todas. Mas pra mim o Overleaf é suficiente, se vocês quiserem conhecer os outros, vocês entram aqui nesse link, eu acho que vai dar pra enxergar aí no vídeo do YouTube, e dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de cada um, acho que não é o foco dessa aula, entrar nessa questão agora, certo? Só pra dizer que existe, tá bom? Fechar novamente e vamos voltar para cá. Eu já fiz o meu registro, tá? Então já vou direto aqui em entrar, mas vocês façam, façam, né? Aí o registro de vocês. Tem também os pagos, tá? Não recomendo, tá? Deixa eu ver aqui a tabela de comparação. Se você for estudante, é mais barato. É mais barato. Mas aqui não tem a tabela pra estudante. não vou procurar agora não, certo? Mas ele não é tão barato assim não, sabe? 14 dólares por mês, essa versão mais simples, 21, 42, né? É um valor já considerável, né? Você vai gastar aí 200 dólares por ano, um pouco mais. Na verdade, tem um desconto se fizer o plano anual, ó. Ah, tá aqui, ó. É preço especial pra estudante. Então, mesmo usando esse preço especial pra estudante, sai 89 dólares por ano, né? E o que é que você ganha mais, tá? Você vai ganhar a questão de poder compartilhar seu projeto, né? Com até 6 colaboradores, né? 6 pessoas trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo. Vai poder também ter projetos mais complexos. Então, um livro, por exemplo, de repente, não consiga compilar ele todo em um minuto. Então, ele fala aqui que a gente pode nesse plano de estudo antenal usar até 4 minutos de servidor, né? Tem tempo de compilação das máquinas dele lá. E aí, com 4 minutos certamente dá pra compilar um livro. Eu não me lembro quanto tempo eu levava pra compilar minha tese que tem umas 200 páginas. Mas eu acho que era menos de um minuto no meu computador. Então, esse um minuto com certeza dá pra fazer artigo científico. Assim, de 7, 8, 9, 10 páginas. E aí vai ter outras coisas, né? Por exemplo, o histórico, né? Como eu disse, controle de versão, uma ferramenta mais avançada pra buscar as referências, integração com Dropbox, com GitHub, né? Enfim, vai ter várias outras coisas que de repente aquele outro Techmaker até dê de graça, né? Então, deve ser avaliado isso, mas pra nossa aplicação aqui nesse curso eu avalei que seria melhor trabalhar nessa ferramenta que é online, tá? E pode ser a versão grátis que vai atender muito bem ao que a gente tá precisando aqui no momento. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu vou já entrar aqui na minha conta, certo? Pronto, já entrei. no de vocês já deve ter aparecido, né? Depois que você logar, claro, a tela de novo projeto. Se eu não me engano, é assim, quando você cria a conta, a primeira coisa que aparece é pra você criar um novo projeto. Pode ser um projeto em branco, um exemplo, enfim, mas vamos lá, vamos dar uma olhada nos templates, certo? Deixa eu ver aqui. Novo projeto, vou botar aqui um modelo, por exemplo, de... artigos acadêmicos, né? E aqui eu posso pesquisar... Vou fazer o seguinte, vou aqui pra tela principal do Overleaf, vou... vou aqui em templates, eu acho que fica melhor pra gente dar essa primeira explorada nos templates em geral, tá? Pronto. Aqui eu vou dar uma olhada logo tudo o que ele já tem de modelo. Como eu disse lá no início, o Leitec, ele é muito bom se você já trabalhar em cima de um modelo. Se for pra você desenvolver um modelo do zero, aí sim, ele vai dar muito trabalho. E isso talvez lhe traumatize e não é isso que a gente quer, certo? Então vamos primeiro procurar um modelo adequado pro que você vai fazer e depois trabalhar em cima daquele modelo. Então aqui vai ter modelo de tudo, tá? Aqui os usuários do Overleaf podem carregar modelos aqui no banco de dados aqui do... do Overleaf e disponibilizar pra outros usuários. Então você pode fazer, por exemplo, calendários. Eu já tenho aqui o modelo. Você pode fazer aqui apresentações tipo PowerPoint, né? Só que no Leitec. Você pode fazer aqui postres acadêmicos e veja que tem muito, tá? Por exemplo, postres. Página 5, vou aqui pro leste. Leste, que página foi essa? Ah, tudo bem. 12 aqui foi pouco. Foi só pra me desmitir, tá? Mas geralmente tem muito mais do que 12 páginas. Quer ver, por exemplo, nesse aqui, que deve ser o principal, né? De artigos, né? De jornada... Científicos. Leste, 48 páginas, tá? De modelo. Cada página com 6. Eu não vou multiplicar essa cabeça, não corre o risco do errado. Vamos voltar aqui pros templates, novamente. O que mais? Currículos, tá aqui. Notícias. Bom, vou deixar vocês explorarem isso aí à vontade. Aqui, no caso, a gente vai fazer conferência. Vamos simular uma conferência, tá? Do I3E, tá? Que é muito comum. Então, tá aqui, I3E, Conferência Template. Aqui, quando tá esse negocinho azul, official, né? Quer dizer que minha pronúncia em inglês, não sei se tá boa, não, tá? Vocês relevem aí meu inglês. Quer dizer que é, que foi, né? Aprovada ou fornecida pelo próprio desenvolvedor, por exemplo, pela própria editora, no caso aqui, I3E. Então, clicando aqui, então, esse template é o mesmo que eu vou ter se eu for lá no site do I3E, lá na minha conferência específica e baixar o template. Então, vai ser o mesmo template. Então, vou clicar aqui e... e tá aqui. E eu posso clicar aqui agora em Open as Template, né? Se eu já quiser partir pra edição do meu... do meu template aqui, certo? Então, tá aqui e vamos agora começar a ver o código em LaTeX. Aqui tem essa barrinha que divide o código do LaTeX e o PDF, né? Que foi gerado a partir desse código e aqui mais à esquerda tem... temos os arquivos, tá? Então, vai ter aqui somente essa figura que é um ponto preto que deve estar aqui em algum lugar. Tá aqui, ó, esse pontinho preto. Então, de figura só tem esse ponto preto. o resto é a classe, é a piquete, né? Mas o que você vai ver mesmo é esse arquivo .tech, certo? A extensão .tech é que diz que é o código fonte, né? Daquele arquivo. Bati sem querer aqui numa barra, aqui na... Eita, bati aqui numa tecla que deu uma pausa sem querer, me desculpem, mas eu aproveitei essa pausa e me lembrei de outra coisa importantíssima. Eu vou até dar uma pausa também no que eu estava falando lá e vou voltar aqui para o PowerPoint, tá? Eu adicionei essa linha agora, tá? Quando eu der essa pausa sem querer e... porque eu me lembrei que essa, pra mim, no meu ponto de vista, é a principal característica do .tech. E eu esqueci dela quando eu fiz o slide, mas agora eu me lembrei, né? Antes tarde do que nunca, que é que você não se distrai com a formatação, né? No Word, quando você está digitando, você fica com aquela pitica, né? Aquela agonia de ver se a figura está alinhada à esquerda, à direita, se o... a legenda da figura está correta, na fonte correta, na distância correta da figura, se a numeração está correta, enfim, o tambo. Toda a questão de formatação, né? Que você já conhece bem. Então, você fica ali tão preocupado com a formatação que às vezes se distrai, porque o objetivo principal ali é o conteúdo. então, no início, vai dar uma agonia, vai dar um frio no estômago, vai dar um... Olha, é ruim no início, mas quando você se acostuma em digitar o texto sem se preocupar de como ele vai ficar no final, no papel, o seu ganho de produtividade é imenso. E eu digo isso com propriedade, porque eu fiz minha dissertação, minha tese, eu digo, as cinco, seis primeiras páginas ali quando a gente está fazendo, você ainda fica muito preso na formatação. Mas quando você vai pegando ali o ritmo que você esquece do papel, do formato, que você se prende ao conteúdo, a sua produtividade aumenta de forma significante, tá certo? Agora, alguns nunca vão se acostumar com isso e sempre vão odiar o Leitec com todo ódio que você puder gerar nesse seu coraçãozinho. Agora, quem puder se desprender desse ódio e tentar, realmente, tentar encarar essa filosofia e aproveitar o que ela tem a lhe oferecer, garanto que você não vai se arrepender, tá? Agora sim, eu vou voltar pra lá e vamos ver... Eu já troquei a tecla de atalho, então quando apertar agora em barra invertida, ele não vai mais pausar meu vídeo, que foi isso que aconteceu antes. Então vamos lá, porque barra invertida é uma das teclas que você mais vai usar, visto que todo comando Leitec começa com barra invertida, tá certo? Mas vamos lá. Vamos dividir aqui esse trabalho aqui, begin document. Então, o que tá escrito nesse papel é o que tá aqui entre o begin document e o end document. Tá aqui, begin end. O que tá antes do begin document é configuração, tá? Em especial, você tem duas partes aqui, que é o document class, que foi criado pelo I3E, tá? Então, por exemplo, aqui tá no formato de conferência, mas dentro mesmo desse modelo, digamos assim, dessa classe de modelos do I3E, eu posso fazer um paper. E na hora que eu clicar aqui em recompilar, ele vai mostrar agora outra formatação, outro formato, até o tamanho do papel muda, certo? Vou botar aqui de novo conferência e voltar para o formato aqui da conferência, né? Se você acha bonito ou feio essa disposição aqui, não importa. Na verdade, é assim que vai ser publicado na revista lá da conferência, você deve seguir esse modelo. Então, compare aqui, olhe pra isso e veja quanto trabalho você teria pra fazer isso no Word. Tá certo que eu acho que eles também tem modelo do Word, mas é muito mais fácil aqui no Leitec porque é só você substituir as partes, né? Por exemplo, título, eu quero substituir esse título aqui. Então, eu venho aqui em título, certo? E esse título é até aqui, eu vou botar aqui título, sei lá, título, título sem criatividade. Certo? Deixa eu só testar aqui se já tá pegando acento, senão eu tenho que adicionar um fake para adicionar palavras com acento, porque na língua inglesa não tem, né? O título... Ah, tem, já tá aqui, já tá pegando, tá? Pronto, então veja como é fácil, né? Ao invés de você ir lá no Word e mexer diretamente aqui no texto, aqui você só vai substituir no campo onde tá escrito aqui título, né? Em inglês, lógico, título, título, né? Também, como eu já disse, eu não sei se meu inglês é... Tá bom, não. Nome dos autores, então é só você botar aqui, é... Give a name, surname. Então, Igor Batista, nessa ordem que ele diz, primeiro é o primeiro nome, depois o sobrenome, e depois IFP, Campos, Pesqueira, né? IFP, Campos, Pesqueira, e depois colocar aqui, enfim, só ir preenchendo, eu acho que eu botei o IFP, Campos, Pesqueira, ainda, nessa parte aqui do departamento, tá? Então, departamento de elétrica, de engenharia elétrica, do IFP, Campos, Pesqueira. E é situada onde? Pesqueira, Brasil. O Brasil aqui, não sei se eu botaria com Z ou com S, o artigo é em inglês, né? Vou botar com Z. E-mail, né? igu. arroba. Pesqueira.ifpe.edu.br, e o auxílio, eu não sei de cabeça, né? O auxílio é um numerozinho que você tem. Então, pronto. Então, estaria pronta essa parte aqui. Veja como foi simples e rápido, né? De preenchimento. Você não se preocupou em nada com a formatação, tá? Inclusive, nesse documento, ele já dá algumas dicas para você. Esse, o modelo dele, já fala como usar o modelo dele, certo? Por exemplo, use preferencialmente o sistema internacional, o SI, né? MKS, né? Evite combinar SI e CGS, unidades, né? Não misture termos completos, né? Que ele fala assim, Termos completos com abreviação. Por exemplo, o EBRES por metro quadrado e não EBRES barra M quadrado. Ou seja, não misturar a abreviação e o nome completo, né? Enfim, aí já dá aqui as dicas, né? Como fazer equações, tá? Bom, eu deixo aqui para vocês lerem, tá? Aqui essas dicas. Vamos voltar aqui para a parte da esquerda, para a parte aqui do Leitec. Então, hoje, eu não vou me preocupar com todas essas áreas, não. Eu só quero mostrar como é o negrito, como é o sublinhado, certo? Como é que é para botar aqui um símbolo qualquer. Então, eu vou pegar aqui essa parte do texto, que é essa aqui, ó, que está aqui, e vou apagar ela e escrever coisas novas aí, ou melhor, não vou nem apagar. Vamos dizer que eu só vou querer botar aqui algum sublinhado, algum negrito, tá? Como é que faz isso? Primeiro, uma observação ENTER no Leitec não quer dizer novo parágrafo, certo? Então, se eu compilar isso aqui, aqui, está recompilando, a gente vai ver que não mudou nada, tá? Se eu quiser realmente iniciar um novo parágrafo, eu tenho que dar ENTER, né? Deixar aqui no código fonte uma linha em branco, e agora você vai ver que ele vai criar um novo parágrafo. Está vendo que ele partiu aqui em dois? Deixa eu dar aqui um zoom, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar... Como é que eu dou um zoom nessa parte aqui, só daqui? Sim, pessoal, deixa eu esclarecer um negócio aqui. Eu não sou, não tenho prática com o Overleaf, que eu já usei o Leitec, usei bastante, mas em outras ferramentas, né? Inclusive, muito mais pé duro, né? Ferramentas sem tantos recursos. Então, aqui também, de vez em quando, eu vou dar um negocinho assim, uma engasgada. Por exemplo, eu quero dar um zoom nesse PDF. Como é que faz? Não sei. Depois, eu acho. Não vou nem perder tempo com isso agora, tá? Então, aqui, só para mostrar que... Eita, não era bom eu perder tempo com isso agora, porque vocês vão precisar ver, né? Deixa eu botar em pausa aqui. Achei, pessoal. Mexendo, mexendo. É só botar o mouse aqui nesse canto superior esquerdo do papel, que aí você consegue dar o zoom aqui, tá certo? Onde é que eu estava? Eu estava aqui, né? Eu estou nesse parágrafo aqui. Deixa eu correr embaixo para cá. Pronto. Agora vocês vão conseguir enxergar bem direitinho esse parágrafo. Eu estava aqui, aí eu também dei zoom desse outro lado de cá sem querer. Pronto, eu estou aqui, né? Então, vocês observam que o parágrafo começou depois de fontes, né? Então, fontes, deu um enter e depois aqui esse área aqui, certo? Então, eu vou apagar agora aqui só para voltar como era. Apesar que não vai mudar quase nada, só esse parágrafo aqui que vai sumir. Assim, não vai ser mais parágrafo, né? Bom, vamos lá. Negrito, Itálico, sublinhado. Como é que faz? Bom, tem duas formas de fazer o Itálico, tá? O primeiro é barra. Barra invertida, né? Textit, Vou botar aqui texto em Itálico. Deixa eu dar aqui um... Criar um novo parágrafo aqui, um novo parágrafo aqui para a gente poder ver melhor aqui no PDF, tá? Eu vou criar outro aqui. Deixa eu botar para cá. E essa é a outra forma, tá? Então, vocês vão ver só que vocês vão ver aqui no PDF que ficou igual, ó. Texto em Itálico, texto em Itálico também, só que nem sempre. Por que só que nem sempre? Porque esse barra inf, né, de ênfases, né, ele pode ser modificado pela classe ou por algum package. Pode ser que a ênfase não seja deixar o texto em Itálico, seja deixar em vermelho ou em vermelho e negrito, né? Se você não definir nada ou se nenhum pacote alterar isso, vai ficar em Itálico e vai ficar igual. Só que... Pode ser que algum pacote ou alguma classe mude, né, dizendo assim, ó, o que é ênfase, eu não quero que fique em Itálico, eu quero que fique em vermelho, na cor vermelha. Então, pode ter essa alteração. Eu prefiro usar o Enf, certo? Para ser sincero. Porque se o pacote que eu estiver usando a classe disser que texto que eu quero dar ênfase, deve ser em vermelho, porque eu não vou aceitar se é naquele padrão que o modelo pede, né? Enfim. Quando eu boto TextIt, né, que é It de Itálico, né, TextItálico, aí não tem acordo, ele sempre vai ficar em Itálico mesmo, né? Independente da classe, independente do pacote, ele vai ficar sim em Itálico dessa forma, tá certo? Vamos agora dar uma olhada no negrito. Neste caso, vocês podem supor que ao invés de It, seria alguma outra coisa, né? No caso, é BF, né? De bold, de fonte, alguma coisa desse tipo. Vamos dar uma olhada como ficou aqui. Agora sim, ficou em... Ah, tá. Deixa eu botar aqui em negrito. Certo? Na mesma lógica lá do Itálico. E, por fim, o sublinhado, né? Em inglês, o underline, ou sublinhado, se chama underline, né? Confesso que eu uso muito pouco sublinhado, eu não tenho essa... Ah, é questão minha, né? Ok? Dá pra ver aqui à direita, certo? Pronto. O que mais eu prometi pra hoje? Prometi também os símbolos, né? Então, vamos lá. Primeiro, um símbolo que a gente usa muito, que é o acento, né? Na verdade, eu quero falar aspa dupla. Aspa, aspa simples, aspa dupla. É isso que eu queria falar. Então, vou tirar logo esse sublinhado e vou dar aqui uma aspa simples, tá? Aqui você vai ter, só mostrando aqui no teclado, a gente tem esse caractere, esse em pézinho e esse aqui. São três... Três coisinhas, né? Aqui que tem no teclado. Um aqui é o... É a crase. Outro vai ser o acento agudo. E esse daqui... Não sei nem como é que se chama isso. Eu sei o que é. Apóstofa, sei lá. Enfim, tem aquele que aponta assim pra trás, o que é reto e o que é pra frente, tá? Então, se eu quero botar um aspa simples, o que é que eu tenho que botar? Eu tenho que botar um pra trás no início e o reto no fim. Certo? Vamos olhar aqui como é que fica. Compilando. E aqui você pode ver, deixa eu dar aqui mais um, que ele fica assim, ó. E esse é o formato que eles dizem, né? Que é o correto. Se eu quiser aspa dupla, é a mesma coisa. Vou botar dois desse que é pra trás, né? Eu acho que é a crase e dois desse que é retinho aqui pra cima. E aí ele vai fazer aspa dupla antes e depois. Vamos lá. Olha aqui. Tá vendo como ficou legal? acento, não tem muito mistério. O que é que tem mais? Temos caracteres especiais, né? Como o de porcento, o de hashtag, o e-comercial, o dólar, né? Esses caracteres. Esses caracteres aqui são caracteres que são usados pela linguagem aqui, Leitec, pra fazer alguma coisa. Então, eu não posso simplesmente botar esses caracteres no texto, porque ele vai achar que eu tô dando algum comando. Se eu quiser imprimir ele na tela, eu tenho que botar barra invertida e esses caracteres especiais. Então, barra invertida por cento, barra invertida jogo da velha, aqui, né? Hashtag, e-comercial e dólar. Agora sim, ó. Aqui vocês podem ver que apareceu. Então, se eu quero botar aqui quanto é... Pera aí. Deixa eu dar dois, entra. Quanto é 30% a esse porcento eu tenho que fazer assim de 10 reais, né? Aí aqui o símbolo do porcento do real, né? Eu também tenho que fazer dessa forma aqui. E aí, ficou aqui, ó. Quanto é 30% de 10 reais. E... E esse jogo da velha aqui, né? Esse jogo da velha não. E esse dólar aqui, esse sifão aqui, serve pra quê, né? Ele vai se vir quando eu quiser especificar que ali dentro vão ter símbolos matemáticos, tá? Por exemplo... Mi. Mi, sei lá. Mi igual a 30x. Sei lá. Algo totalmente louco. Tá aqui. Mi igual a 30x. Então, quando eu boto o sifão antes aqui e o sifão depois, o que tá entre esses dois sifões vai ser... É, não sei se é sifão, cifrões, né? Depois eu vou até pesquisar no YouTube. Eu sou muito bom nisso. Vai ser símbolos matemáticos, equações matemáticas, né? Que a gente chama de inline, né? Inline math equations, né? Equações matemáticas inseridas no próprio texto, né? Na linha de texto aqui do do LaTeX. E esses símbolos, tá? Eu já abri aqui uma guiazinha nova. Ele... Você acha facilmente na internet. Você bota aqui LaTeX, Symbol, Table, alguma coisa desse tipo e já vai aparecer aqui todos os símbolos que você precisar, tá? Vai ter tudo que é símbolo, tá? Eu nunca precisei de um símbolo que não tivesse aqui nessas tabelas. Tem editor que facilita esse trabalho, né? Como o Techmaker que ele fala lá que você já dentro do editor você já tem um botãozinho como tem no Word, né? Pra você escolher o símbolo. Nesse Overleaf tem também, mas na versão paga, tá? Vamos tentar botar isso aqui. Símbolos. Aqui, ó. Símbolo. Na hora que eu clico aqui, ó. Ele diz aqui você não é premium tem que pagar, etc. Então, como eu não quero pagar eu vou abrir aqui o Google, né? E pesquisar, por exemplo símbolo de Lambda símbolo de Theta né? Então, por exemplo Theta Theta 1 Theta Aí, underline 1 quando eu boto esse underline aqui eu tô dizendo que é sub-escrito, tá? Ou seja o 1zinho aqui aparece aqui vai aparecer aqui embaixo se eu quisesse que o 1zinho aparecesse lá em cima seria um chapéuzinho aqui, ó um acento circunflexo e aí ele vai aparecer lá em cima agora cadê ele? Ele tá recompilando tá? Apareceu lá em cima ou eu posso botar em cima e embaixo também então Theta Theta 1 de D enfim botar um D em cima e um embaixo tá vendo? Também vai funcionar da mesma forma se eu quiser botar duas coisas ao invés de um só botar assim um 2 por exemplo 12 Theta 12 aí eu teria que já fazer outra coisa tá? Porque depois que eu boto o underline ele considera que só vai ter um caractere ali nessa parte de baixo se eu quiser vários caracteres eu tenho que botar aqui abrir e fechar essa chave então ficou embaixo Theta 12 vai mostrar lá em cima D eu também poderia em cima botar mais coisa também abrindo fechando chave Theta 12 em cima desvio sei lá estou criando algo totalmente louco tá? só para mostrar as funcionalidades aqui do do LaTeX tá bom? então mostramos aqui underline subscrito sobrescrito esses símbolos mais típicos por cento jogo da velha e cifrão ou cifrão que ainda vou pesquisar depois e símbolos especiais tipo Theta que você só vai poder botar se tiver aqui dentro da parte matemática onde você abre e fecha com cifrão e onde você pode achar aqui nessas tabelas aqui ok? vou passar um DV para casa para vocês que vai ser um textinho eu vou fazer agora vou desligar aqui e já fazer esse texto e vocês reproduzir aí no computador e vai ter tudo isso que a gente viu aqui vai ter negrito vai ser itálico vai ter sublinhado vai ter caracteres especiais vai ter alguma equaçãozinha de matemática besta ok? é isso aí pessoal até a próxima aula valeu e aí O que é isso?